O Diário Plano em Alta é parceiro da Liga Magic, o maior site de marketplace de card games do Brasil. Aqui você consegue conferir o preço de diversas cartas avulsas nas melhores e mais confiáveis lojas do mercado. Além disso, você também consegue conferir o preço e condições de produtos selados. E por fim, realizar as compras direto através do site da Liga com total segurança e comodidade. Lembrando que se você utilizar o código promocional Plano em Alta, sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para a promoção. A cada R$100, você ganha o cupom. Com o código, você dobra. Todos os meses, a Liga Magic realiza diversos sorteios bem legais para vocês. Sejam muito bem-vindos de volta para a análise agora dos cards verdes com o meu camarada Henrique da Black Air Lotus. Como é que você está, Henrique? Salve, Thiagão. Salve, rapaziada. Estou ótimo. E você, Thiago? Você está bem? Cara, estou bem. Muito feliz porque estou nessa jornada de analisar cada cor com um amigo, produtor de conteúdo diferente. Estava falando aqui antes de a gente começar a gravar a dificuldade de conectar ali os horários. Mas está dando certo, está saindo. E a gente está indo para mais uma análise. Antes da gente começar, eu queria te perguntar o que você achou num panorama geral da coleção. Curtiu? Ficou abaixo das expectativas? O que você sentiu com o Innistrad caçada à meia-noite? Certo, vamos lá. Primeiro, eu adorei a coleção, tá? De forma curta e grossa. Agora, minha pequena resenha que o meu chat em live me fez fazer um dia atrás. Sobre como está o meu feeling do standard de hoje. Se eu tivesse que avaliar de 0 a 10, eu daria um 8 para Zendkar, um 7 para Caldeheim, um 6 para Strixhaven, um 5 para Dungeons & Dragons e um 7 para Innistrad. Quase 8. É que eu acho que Innistrad não vai ter o mesmo poder de Zendkar, mas assim, por afinidade ao plano e por amar lobisomens, por mais que a gente tenha percebido que a Wizards não ama tanto quanto a gente, eu estou quase botando no 9 aqui no Strad, tá ligado? Entendi. Eu adorei. Eu adoro o plano, né, cara? Foi um dos standards mais divertidos que eu joguei no passado. Voltar para esse plano agora. Eu confesso que na segunda vez que a gente passou por Innistrad e teve a treta dos horrores da Inrakul, eu fiquei muito triste, cara, porque eu via o meu plano sucumbindo para aquela porcaria, tá ligado? Assim como eu tinha visto em Mihodin, com Firexia, e agora poder voltar para o plano e ver que está tudo bonito de novo, ou quase bonito, né? Bonito do jeito de Innistrad. Feio arrumado, né? Ai, cara, os amantes de Eldrazi vão ficar pistola contigo agora. Ah, paciência, paciência. Os amantes de lobisomens sofreram a vida inteira, a nossa chance de brilhar é agora. A gente tem que exaltar mesmo. É isso, é isso. Então, vamos dar uma olhadinha agora nos cards verdes, lembrando que a gente vai fazer sempre aquela análise sobre o ponto de vista pessoal. Então, o Henrique é um cara que joga bastante arena. Tu curte muito o draft ou não, Henrique? Sim, o limitado sempre foi meu formato favorito do Henrique, desde que eu comecei. Caraca, que maneiro. Também joga commander, né? Sim, bastante. Engraçado que eu comecei a jogar commander depois que começou a pandemia, cara. Caraca! É um fan fact muito louco. Engraçado. Eu comecei a jogar commander via Spell Table, direto. Eu nunca joguei... Eu joguei uma vez commander físico na minha vida, que foi no último GP que teve em São Paulo. Eu montei um commander no GP, joguei um mesão com a galera, depois eu nunca mais joguei um commander físico. Doideira, mano. Caraca, é curioso. Mas eu adoro commander. Eu acho que muita gente também começou a jogar commander nessa pandemia, cara. Acabou que as pessoas achavam que o commander era só uma coisa, né, de... Dali do grupo, da mesa, da loja, da cozinha. E aí descobriram que existem formas legais também de se jogar à distância o Magic. Galera, só um aviso antes. A gente tá aqui no site da Liga Magic, que é um dos parceiros aqui do canal. Tem dado uma moral muito grande ao longo dos últimos meses. E esse mês eles estão fazendo 20 anos de existência, cara. O maior site aí de marketplace, de card games do Brasil. Tá fazendo 20 anos e eles estão sorteando um PlayStation 5. Como que você faz pra participar? Você pode fazer compras direto pela Liga Magic. A cada 100 reais em compras que vocês fazem pelo site, vocês ganham um cupom. Só que se vocês usarem o cupom, o código, né, PLANINALTA, vocês dobram os cupons. Se vocês estiverem participando aí da promoção, boa sorte a todos vocês. Espero que alguém ganhe com o cupom do PLANINALTA, vamos ver. Começando, ó, começando aqui, vamos lá. Guia das Matas, custo 2, 1 barra 1. Quando entra em campo, coloca o marcador mais um, mais um, na criatura alvo. Não tem muita cara de ter dois esse cara não, né? Não, é limitado. Ele é o tipo de urso cansado que se adapta ao tempo de jogo. No early game a duas mana 2-2, no late game ele pumpa seu bicho com atropelar gigante, né? Pô, é isso. Caraca, que resumo maravilhoso. Ele não é bom nem ruim, mas você sempre precisa de filler na curva 2, né? Às vezes ele encaixa pra você. Perfeito. Ó, na curva 2 a gente tem também, né, a gente tem batida na janela, que é um feitiço que você olha três cards do topo, você pode revelar uma criatura e colocar na sua mão, e o restante do cemitério, e ele tem recapitular 3. Recapitular que tá voltando forte nessa coleção, né? Sim, uma boa mecânica, inclusive, pra limitado é um show, né? Você tem duas cartas em uma. Aham. Tipo, é bom pra caramba. Eu acho... É assim, esse tipo de carta eu nunca curto muito, porque ela nunca joga standard, esse tipo de carta de olhar o topo. A não ser que seja, tipo, uma abundância da vida, né? Sim. Que aí dá até pra jogar no histórico, mas... Essas cartas, assim, são sempre meio cansadinhas. Aham. E até no limitado eu não curto esse tipo de carta, eu prefiro fazer direto uma criatura, ou talvez aquelas cartas que voltam coisa do cemitério pra mão, que eu acho que gera muito mais valor, tanto no early quanto no late game, dependendo da situação. Mas como essa carta tem recapitular, eu acho que ela muda um pouco o quanto pode ser útil no limitado. Porque você pode dar um advantagezinho já no early game, num turno ali que você não vai jogar nem um bicho. E no late game você pode recapitular quando acabar o fôlego. Então, pelo fato de ter o recapitular, ela se torna jogável no limitado, ao meu ver. É o que eu penso. Concordo. É isso. É o que você falou. Esse recapitular tá voltando aí como uma... Uma mecânica muito boa, principalmente pro limitado, né? Sim. Avistamento da Fera Sombria custa um 4, outro feitiço. Você cria uma ficha de criatura besta 4,4. E aí você pode recapitular por 7. Eu acho que cai muito nisso que a gente falou da batida na janela, né? Ali na curva 4, tu bota um bicho 4,4. E aí lá pro late game, tu consegue, sei lá, não tá comprando bem, tá dando aquela fludada básica do Arena, né? Consegue botar outra ficha. Depois da terceira floresta seguida, você... Ufa, vou ter como gastar esse terreno agora. Mas é um fillerzão de curva 4 que tem um plus no late game. Não é ruim. Pode ser que, se você tá jogando um draft, você tenha picks melhores pra preencher ele na curva 4,5. E talvez você deixe isso de fora. Mas se você não der essa grande sorte, isso vai ser uma carta justa pra você, né? É, perfeito. Razoável. Essa aqui, o Retorno à Natureza, é um reprint, né? Custo 2. Tem certeza? É. Hã? Eu acho que é a primeira vez que lançou essa carta, eu nunca vi ela na história do ano. Não, pô. Ela, caraca, ela... Ela tem uns 200... Olha o cara, mano. Olha o cara, mano. Retorno à Natureza, custa 2 instantânea. Você escolhe o. Destrói artefato, encantamento ou exilio um card de cemitério. Essa carta, normalmente, ela é muito boa, né? Porque ela te dá essas três alternativas. E, normalmente, quando você joga o melhor de um, quando o melhor de três, normalmente, esse tipo de card vai pro side, né? Mas aí, no melhor de um, acaba tendo uma utilidade, né? Porque ele tem três tipos de escolha. A gente não tem tantos artefatos assim, nem tantos encantamentos. Mas acho que o terceiro, talvez, seja o principal, né? Porque ela pode exilar uma carta com flashback, ou até mesmo aquela mecânica nova, que você volta a criatura em forma de espírito, né? É o tipo de carta que, no limitado, se você tá jogando o melhor de um, você nunca vai pôr no deck. Mas, como tem o Grave Hate, às vezes, a carta pode ser interessante. Eu ainda não estudei a edição como um todo, pra ver quais mecânicas vão rolar. Mas, claramente, a habilidade voar deve se sobressair muito nesse limitado, porque tem muita coisa que voa, tem os espíritos e tal. Lidar com o Grave também parece que tá sendo um grande triunfo dessa edição. Então, talvez, essa carta tenha uma utilidade no limitado. E, como tu falou, é um sideboard maravilhoso, né? Então, eu imagino que o Standard vai adorar usar essa carta como sempre, né? Porque é muito versátil. Exato. E falando em reprint, falando em criatura com voar, a próxima é Tombar. Custo 2 instantâneo, destrói uma criatura-alvo com voar. Eu acho interessante. É uma remoção bem restritiva, mas eu acho que, chutando assim o número do Instituto MR, sabe? Foi apurado por eles lá. Eu chuto que 70% dos decks vão ter uma bomba voadora ali, ou vai ter alguma carta que vai voltar do cemitério, da mecânica que tu falou, que eu também não lembro o nome. Mas que volta do cemitério, geralmente como espírito voador, que é um problema. E o voar é uma das melhores evasões que a gente vai ter no Limitado. Sempre é, né? Sempre... Já acontece várias vezes de você montar um deck com voadoras no draft, e aí você pega uns oponentes que não botou nenhuma voadora, você passa o carro nos malucos, tá ligado? Não tem o que eles fazerem, né? E esse tipo de carta eu acho que vai ser interessante. Uma no deck, talvez, você em algum momento vai puxar ela e falar, hum, é agora que eu vou tirar aquela 4, 4, 5, 4 voar ali. E aí você dá uma tranquilizada, segue o jogo. Não é o cenário ideal. Não é tipo um, sei lá, uma Doom Blade da vida, mas eu acho que dá pra usar. Sim. Se você tiver fraco de remoções, aquelas famosas remoções vermelhas que dão dano, os pretos que exilam, matam. Se não tiver essas coisas, dá pra pôr isso aí, vai quebrar um belo galho. Exatamente. Não vai passar fome, não. Exato. Sinto a mesma coisa com ela só, ela, cara. É aquilo. Não conseguir pegar boas remoções é o que tem pra hoje, então uma dela não vai fazer mal se você não tiver bem de remoções. Próximo é o caminho do festival, custo 3 feitiço. Procure um card de terreno básico sobre Moral, coloque no campo de batalha virado e depois embaralhe. Depois, se houver 3 ou mais tipos de terreno básico entre os tipos de terreno que você controla, use Evidência 1. E aí ele tem um recapitular 5. Olha, não tinha visto com calma essa carta, mas eu acho que talvez possa até ser um rampzinho bom pra Dex 5 Color aí no Brawl, se pá, né? Eu acho que a galera do Commander pode curtir isso aí também, né? Não é um Cultivate, mas também é um bom ramp e não vai custar uns 5, 10 reais aí que nem tá o Cultivate, alcance do Kodama, né? Exato. Então pode ser uma opção bacana. Tem uma Evidência que pode ajudar bastante. Sim. E até pro Limitado eu acho isso legal, porque sempre tem aquele cara, o famoso cara que tá virado pra lua, que abre uma bomba gru surreal, aí depois no outro booster vem uma bomba branca surreal. Aí o cara tem que fazer um Naya, tá ligado? Se ele puxar essas cartas aí, vale a pena. Porque ele já vai corrigir ali a mana base dele, tem aquelas famosas bombas de Limitado, que entra e ganha, né? Se o cara tiver com essas bombas aí, vale a pena picar um desse. Mas é muito específico. Eu acho que, como tu falou, vai vir muito bem pro Arena. Galera que joga aí com o Fractius da Cascata, né? Na Arena. Adorou isso aí, tipo eu. Tipo nós? Né? Tipo nós, né? Que adoramos Fractius. Isso é maravilhoso, né? Galera do Gólos também deve ter curtido, né? Dá um valor legal. É. Exatamente. Muito bom. Ó, mais uma criatura agora. A Sentinela do Festival da Colheita é uma custo 2, 3 barra 1. E ela tem conventículo, né? No início do combate do seu túnel, se você controla 3 ou mais criaturas com poder diferente, ela não pode ser bloqueada por criaturas com poder igual ou inferior a 2. Então é meio que um... É uma criatura feita pra atacar, né? Pelo menos na minha visão. Já que essa resistência dela é muito ruim e morre pra qualquer coisa. Eu acho que também é uma coisa pra te fazer ter o conventículo mais fácil também, né? Enfim, na curva 2 ali tu já tem de repente... Se tu fez uma curva 1, barra 1, curva 2, 3, 1 e na curva 3 tu faz uma 2, 3, sei lá. Tu já consegue ter o conventículo e dá um quase... Como é que fala? Um quase... Evasão. Evasão pra ela, exato. Eu gosto bastante, cara. Eu acho que... Como eu falei daquela brincadeira que a gente tem que ter fillers na curva 2, né? Geralmente a gente busca ou um 2, 2 que tem alguma coisa interessante, um plusinho nele. Ou a gente vai nesses 3, 1 aí que é pra dar pancada, né? E geralmente esses 3, 1 que dão pancada tem esse defeito surreal. Eles são parados pelas tokens 1, barra 1 que os oponentes podem fazer ali pelo turno 3 e 4. Ela não. Ela é maravilhosa, né? E é comum. A gente vai poder picar bastante dela. Como tu falou, dá pra abrir turno 1, fazer 1, turno 2 ela, turno 3 já tem outro. Sempre tem aquelas criaturas de limitado que é tipo 4 mana, 2, 2 e bota um token 1 junto, sabe? Aham, verdade. Então dá pra tu combar muito assim na cor verde com ela. Ainda mais que essa brincadeira de tokens, trazer coisa do Grave. Enfim, eu acho que ela pode ser interessante já pra um early game ali. No turno 3, 4 ela já vai começar a bater com força e o oponente não tem muito como bloquear. Acho que ela é legal. Não é incrível, né? É uma comum. Sim, claro. É, exato. É bom lembrar. É uma comum, né, gente? Boa. Fazendeira excêntrica, ela é custo 3, 2, 3. E quando ela entra em campo de batalha você tritura, né? Ou seja, coloca no topo do Grimorio do cemitério 3 cartas. Depois você pode devolver o card de terreno do seu cemitério para a sua mão. Você gosta dessa mecânica de triturar no limitado quando é self-meal? Olha, pelo que a gente tá vendo das mecânicas que estão rolando, a gente tem, sei lá, uma edição com... Essa edição vem com bastante mecânica, né? Tem as novas mecânicas e tem algumas, assim, meio perdidinhas, né? Sim, sim. E, sei lá, das 6, 7 mecânicas que a gente tem aparecendo aí, duas delas e duas que são as principais da edição trabalham com Grave. Então, essa carta parece ser bem interessante nessa edição. Ainda mais que ela vai te rampar terreno, né? Quantas vezes a gente não equipa aquela mão de dois terrenos limitados e é contemplado com... com nunca mais ter um terreno, tá ligado? Exato. Esse bicho dá uma forcinha nesse ponto, cara. Ele dá aquela... tira as coisas do topo, te dá um terreno e aí pode mandar um recapitular pro Grave ou a cartinha lá do... que você pode votar como espírito. Eu acho que ela pode gerar valor, mas ela tem uma mecânica bem específica. Sim. Porque pode ser que você pique todo uma pool no limitado que não tenha nem recapitular nem um negocinho de trazer o espírito. Então, aí ela é ruim. Ela é uma 3, manda 2, 3 que vai tombar a carta do seu deck à toa. Sim. Vai talvez te dar um terreno, às vezes nem isso acontece. Então, ela talvez jogue bem em um deck específico do limitado. Vai depender da sua pool. É o que eu penso. Exatamente. Ó, lembrei, a mecânica é perturbar. Mecânica nova de... Perturbar, boa. Que é um ótimo nome, né? Tipo, o bicho tá lá morto, você vai lá e caixa ele no cemitério. Tipo, perturbou a paz do espírito. Espírito é chato, hein, mano? Porque tem invasão. Boa, sim, sim. Ó, a próxima armadura de espinheiro, se eu não me engano, também é outro reprint. Eu acho que essa carta saiu em Old Train. Custo 2. Quando ela entra em campo de batalha, anexa a criatura alvo que você controla. A criatura recebe mais 2, mais 1. E ela tem equipar 4. Eu gosto muito desses equipamentos, né, recentes, que eles entram em campo de batalha equipando. Então, pô, ela por custo 2 dá um status bem legal pra uma criatura, né? Mais 2, mais 1. Então, deixa a criatura bem, bem parruda. Só que, aí que tá, quando a criatura morre, né, esse custo de equipar 4, às vezes, é um custo alto a se pagar, né? Você curte esse tipo de carta? Eu tento ver como uma aura é consertada, sabe? Tipo, o bicho morre e continua em campo. Você pode reaproveitar. Mas, não é a sétima maravilha do mundo, né? Eu consigo ver essa carta legal se o seu deck tiver umas invasões bacanas. Você tem uns bichinhos com atropelar, tem uns bichinhos com voar ali. Isso aqui vai ser legal. Você pode botar nas suas voadorinhas ali e tentar fechar o jogo rápido. E, se o seu bicho morrer, você vai poder passar pra outra coisa depois. Mas, realmente, eu também não vejo como um grande trunfo, um negócio absurdo, não. É uma carta ok, pra comum, né? Mas, é mais do mesmo dos pumps ali. Eu não sou muito fã de trabalhar com tricks e pump no limitado, por mais que, muitas vezes, pode ser uma boa tática, né? Eu sou do cara que gosta de ter, sei lá, cinco remoções no deck limitado, tá ligado? Eu me sinto confortável. Mas, é uma carta justa. Boa, eu também gosto bastante de remoção. Não à toa, minha cor favorita de limitado é o preto, né? Olha só. Coisa da maldade. Ó, próxima carta, uma carta meio que esquisita. Eu vou explicar por quê. É o lobo saltador, custo 3, 3,2, lampejo e alcance. Ele é um lobo que tem lampejo e aí eu entendo ele ter lampejo sendo 3,2. Só que ele tem alcance, né? E, tipo, normalmente cartas com criaturas com alcance, normalmente são aquelas criaturas que tem, às vezes, né? Tem aquele status de ataque pouco e defesa lá no 3, 4. E esse, sei lá, ele parece que ele é feito meio que pra dar uma surpresa pro teu oponente, né? Fazer uma troca ali. Não sei. O que tu achou dela? Parece. Parece que eles tentaram fazer um raio que só pegam em voadora, né? É. Parece que eles tentaram fazer isso. Eu acho essa carta estranha também porque a gente tem duas situações de voadoras, né? Quando a gente vai enfrentar uma voadora é sempre o 8,80. Ou é um bichinho pequeno que ele é 2,1, 2,2 ou ele é um bicho que tem uma super bunda. Ele é, tipo, 3,4, 2,4, 3,5. Então, assim, isso aí, se você fizer contra uma das voadoras pequenas, vai ter uma trocação. Mas se você fizer contra uma voadora grande, você só atrasou um turno a sua morte iminente, né? Aham. Então, ele realmente é estranho. Ele precisava ter um pouquinho mais de resistência. Não sei. Mas é que o custo dele também não dá pra pedir muito, né? É. Custo 3, ainda botaram um lampejo, assim. É. O lampejo dá um boost pra qualquer carta, né? Sim. Porque você pode surpreender o oponente no passe. Às vezes, o oponente, ele tá pensando assim, ah, posso bater agora porque eu tô tranquilo. Ele só tem, tipo, uma pra atacar. Aham. Aí o oponente te bate. Aí você, depois do combate, você vai fazer isso aqui no passe e na volta eu tô batendo com ele, sabe? Sim. Então, tem muitas possibilidades que um lampejo te dá. mas o relação ao corpo-custo, o corpo-custo dele não me agrada tanto, não. Eu fico meio... Dá pra usar? Dá. Mas eu vou torcer pra pegar coisa melhor nessa curva, lógico. Aham. Perfeito. Ó, a próxima aí é invadir o festival. Uma carta rara, né? De custo 6, 3 verdes. Então, vai ser difícil esplechar essa carta se tiver jogando, de repente, não jogando de verde prioritariamente. Você olha 5 cards de topo do Grimório. Você pode colocar até 2 cards de permanente com o valor de mana igual ou inferior a 5 dentre eles no campo de batalha. Coloca o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória e ainda tem um recapitular 10. É tipo um... Big Company. Isso! É um Collected Company pesado, né? Tão pesado que ele teve que ser feitiço. Não deu pra ser instantâneo. Aí ia ser quebrado, né, pô? Porra. Já pensou no limitado? Porra. Não, eu acho que até no... Não dá. No construído. Eu acho que ia ser roubado também. No standard, eu acho que ia ser demais dar instantâneo pra isso. Sim. Eu gostei disso. Dá até pra usar no limitado, mas como tu falou, a restrição é complexa. Eu não sei o quanto a galera vai tentar esprechar a terceira cor nesse draft. Eu acho que essa edição não tem muita cara de três cores. Eu confesso que também a única parte que eu não analisei com carinho foi a partida dos incolores. Geralmente tem bastante artefato que dá uns fixers legais. Eu não sei. Talvez isso é uma bela bomba de limitado, né? Mas vai depender de como vai estar seu deck. E eu acho que assim, como um bom comandeiro, eu adorei isso. Sim. Eu acho que é uma carta que se ela vem no meu primeiro pacote, eu acho que eu pego só pelo... Vamos ver qual é. A não ser que tenha, sei lá, uma incomum absurdamente roubada, né? Enfim. Mas eu pego só pra ver qual é, sabe? Porque eu acho que ela tem o potencial. Mas se eu tô montando um deck, vamos supor, um deck que tem uma curva não tão, né, alta, um deck mais curva baixa e que, enfim, tem mais... Trabalha mais pra sinergia do que pras bombas. Aí se eu pego uma carta dessa num segundo, terceiro pack, talvez eu ficaria inclinado a não pegar se eu enxergar que ela não vai dar muito valor. Até porque, imagina, se você pagar seis e pegar duas cartas de, sei lá, de custo cinco e botar na mesa, ótimo. Agora se você pegasse, uma carta custo dois, né, três, um, e outra custo três, sei lá, dois, três, eu não sei se valeu a pena pagar seis por isso. Não sei, né? Imagina pegar esse lobo e esse fungo aí debaixo numa tacada dessa. Que tristeza. Dá uma TF4 na hora. Então, é isso. É RNG trabalhando contra você sempre. É, pô. É, realmente. Próximo é o carregador incansável. Custo cinco, quatro, cinco, vigilância. É um status interessante. E aí, quando vira noite, ele vira um 6-6 com vigilância. É, pensando que voadoras vão ser um problema e que a curva verde geralmente não voa, vigilância sempre é uma mecânica justa. Quatro em banda, quatro, cinco é meio ruim. O vigilância deixa mais ou menos. Uhum. Se você conseguir transformar ele, né, num lobisomem com facilidade, porque vão ter cartas que vão conseguir interagir bem com o dia e noite, né? Sim, sim. E acho ok. Não é assim, olha que lindo, mas também não é um crime você precisar usar ele, né? Eu acho que ele é uma carta ok que combinada com outras cartas do arquétipo de lobisomem pode ficar bem legal, né? Tipo, pode ser uma carta muito boa. Pode ser justo, mas também só no limitado isso aí, né? É. No tribal de commander vai dar pra usar ele, infelizmente. É, é, é. Enfim, né? Ó, tu que gosta aí dos fungos, ó. Bruto necro capelo custo 1,1 barra 1. No início da sua manutenção tritura um card. Depois se houver três ou mais cards no cemitério de criaturas no seu cemitério você transforma ele para um Brutamonte necro capelo que ele vai virar um custo, vai virar um 3,3. E no início da sua manutenção você pode exilar um card de um cemitério, não do seu, de um. Se o card de criatura tivesse desse lado dessa forma ele ganhar mais um, mais um. É o é o lodo necrófago nerfado. É, 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 contando que a gente tá perdendo o lodo no standard é alguma coisa pra suprir, né? Não acho também que isso daí vai jogar o standard atual, talvez, mas não. O monogreen hoje tem, cara, eu nunca vi, assim, a gente tá há tempo falando que a Wizards não gosta mais do branco só tem olho pro verde, né? Mas eu tenho certeza que esse standard que virar agora, cara, o verde vai estar tipo uma coisa surreal. Porque assim, o monogreen do standard 22 que a gente tá jogando no Arena já tá tipo acima do resto. Dá pra ver claramente isso. E as cartas verdes que estão vindo agora em, nessa edição estão tipo surreais, cara. Tipo, eu sempre, eu fui vendo as raras dessa edição na curva 3, assim, tipo, caramba, que carta surreal. Mas como é que a gente vai pôr isso no monogreen se a curva 3 e o monogreen hoje já tem coisas muito boas? Então tá tendo tanta, mas tanta redundância de carta boa na verde que não vai ter espaço no deck. Então é por isso que eu acho que esse tipo de carta não deve jogar standard. Ela não é ruim pro limitado, porque como tu falou, vai taxar os flashbacks e coisas ali dos oponentes, o que é muito bom. E ele vira fácil essa 3-3, né? Então ele é bacana. e eu quero pegar um desse pra pôr no meu commander de fungos, claro. Ah, claro. Que legal. Claro, né? Com certeza. Ó, mestre da casa de tovolar é uma criatura custo 6,66, quando dentro do campo de batalha cria duas fichas de lobo verde, 2,2. Já é meio roubado aí, né? Ele é um custo 6,66 que entra com dois bis, dois, dois. E aí, quando se torna a noite, ele flipa, ele vira, e aí ele vira o líder da matilha de tovolar, que é um 7,7. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, você cria duas fichas e aí você pode parar 4 e outro lobo ou lobisomem-alvo que você controla luta contra criatura-alvo que você não controla. Isso aqui é aquela clássica bomba de limitado, né? Sim, e é lógico, se só aparecer no seu limitado, você pega, abraça ele, bota a aliança no dedo e vai. Você vai rumo à vitória e além disso, eu ouso dizer, posso estar redondamente enganado porque eu não sou um PV da vida, né? Isso tem muito potencial de jogar no monogreen que a gente tem no standard de hoje. Hoje, o monogreen do standard, ele morre na curva 5 com aquele Sapomoff que veio pra substituir a Questing Beast, né? Que é o bicho com haste que bate e faz o estrago do nada. Esse bicho, cara, tenta imaginar isso interagindo com a Essica, tá ligado? A carruagem que quando bate clona token. Nossa! E vou mais longe ainda, a curva 2, se eu não me engano, do monogreen, tem aquela classe verde que cria token de lobo. Então você tem mais de uma geração de lobo no deck, já hoje. ainda tem mais lobos saindo, né? Na edição nova, tem bastante lobo legal. Sim. Tem muita possibilidade dessa carta, além de interagir com a Essica, ter bastante lobo no deck e você poder ficar fazendo fight com ele flipado. Cara! Então, eu acho que ele pode gerar muito valor, principalmente, jogando talvez num side, né? Não sei se talvez direto no main deck, mas talvez num side out ali ele consiga fazer uma baguncinha, né? Num side, desculpa, depois ali subir ele pro deck pra poder aproveitar esses fights e tal. Eu não sei o quão fácil vai você ficar transformando ele num deck que não é feito pra transformar. Mas, às vezes dá, né? Num late game mais cansado ali, às vezes consegue, não sei. Ele tem potencial, cara. Passa sem fazer nenhuma mágica, né? Só pra virar noite mesmo. Pelo menos um turno na noite você vai ter, né? É, no late game é difícil. Às vezes você passa um turno sem fazer nada, vai ser difícil às vezes o oponente que tá no top deck jogar duas spells, né? Exato. Pra voltar pro dia. Então ele pode ter um potencial legal no late game. É isso. A próxima aí faz parte de um ciclo, né? Muito bacana. É o adversário primal. Custo 3, 4, 3 atropelar. É um lobo. Quando ele entra no campo de batalha a gente pode pagar duas manas qualquer número de vezes, né? Uma qualquer e uma verde qualquer número de vezes. E aí ele, quando a gente paga esse custo uma ou mais vezes, a gente coloca aquela quantidade de marcadores mais um, mais um nele e depois até aquela quantidade de terrenos alvo que você controla se tornam criaturas lobo 3, 3 com ímpeto e ainda são terrenos. Cara, já tá custando 30 contos ainda. Nem começou a jogar, né? Complicado. Exatamente. Então, eu acho que ele tá nesses 30 contos aí porque ele é uma incógnita. Sim. Ele tem muito potencial em jogar em late game de vários decks. Seja Standard, Commander, enfim. Eu mesmo queria muito pegar um desse porque eu montei um deck de lobisomens, né? Inclusive, tá aqui do meu lado. Boa. E eu, saiu essa edição, comecei a montar e tal e eu claramente quero pegar as mãos num disso porque imagina um late game de Commander aí que você tem, sei lá, 10 terrenos. É uma possível win-con, né? Sim, sim. Então, eu boto fé nele e limitado também, não precisa nem falar, né? É difícil uma mítica não ser uma bomba surreal no limitado, né? Tanto que a Wizards delimita como mítica essas cartas pra que seja bem difícil delas virem, né? Sim. Se você for um felizardo de botar as mãos num desse no seu limitado, você vai ser muito feliz. Porque uma 3, uma 4, 3 atropelar no limitado já é surreal você fazer isso no turno 3, né? Se você fizer isso aqui num turno 8 batendo com dois terrenos é melhor ainda. Então, é um sonho de limitado, tem potencial de Standard, maravilhoso no Commander. Eu vou torcer pro peixe dela baixar, mas acho que é daí pro infinito, infelizmente. É, exatamente. E, pô, por ser só, a gente vê que a carta é boa, né? Porque, ah, se eu não conseguir fazer a habilidade dela, pô, é um custo 3, 4, 3 atropelar então, tipo, mano... Surreal. Só isso já é muito forte, né? Faltou só um ímpeto pra ela ser naquele power level verde que a Wizards gosta. Exato, exato. Ímpeto, vigilante, toque mortinho. Exatamente, lembra alguma coisa de um tempo atrás? Ó, próxima cartinha é a Libertadora Forasteira, custo 2, 2, 2, 2. A gente pode pagar um, sacrificar ela e destruir o artefato ou encantamento alvo. E ela tem um outro lado, né? Que é a quebra armadilhas frenética. Ela é 3, 3. Também tem a mesma habilidade, sacrificar, pagar um, sacrificar e destruir o artefato ou encantamento alvo. Ou, toda vez que ela ataca, destruir o artefato ou encantamento alvo que o jogador defensor controla. é, isso me lembra um pouco o Brotodonte, né? Que brilhou os standards atrás. Lá de Ixalan, sabe? Sim. O bichão pescoçudo. E, eu acho legal, ele é um urso clássico, né? Duas manas 2, 2, que tem aquele famoso plus que a gente procura no limitado. Aham. E, pra Commander, eu acho legal também. Mesmo se você não for jogar de lobo ou lobisomem, porque é uma carta que você vai botar ali no campo e você pode, né, eventualmente, quebrar aquele artefato chato, aquele encantamento que gera valor infinito pro oponente. E, Standard, eu não sei se isso entraria, talvez, no side. Não sei. Mas, é uma carta legal. Sim. Eu acho que mais pro limitado do que pro resto, mas é uma carta legal. Eu achei bacaninha. Perfeito. Próximo é o Domador de Sabujos, custo 3, 3, 3, atropelar. Você paga 4, coloca o marcador mais ou mais um na criatura alvo. E aí, quando vira a noite, ele vira um 4, 4, atropelar. Outros lobisomem que você controla tem a atropelar e a habilidade de pagar 4, colocar o marcador mais ou mais um na criatura alvo. Esse é o lobisomem que a gente procura se a gente estiver montando um deck de lobisomem, né? Exatamente. Seja Commander ou pra brincar no Standard aí do Arena, né? Aham. Isso é maravilhoso. E a parte da frente dele do dia, eu acho já fantástico pro limitado, né? Sim. Custo 3, 3, 3 atropelar e ainda tem a habilidade de botar marcador. Ainda bota marcador nas suas voadoras, né? Já pensou se você monta um Simic com as voadoras no meio, um Celeste, né? Sim. Você vai começar a fazer aqueles espíritos, aquelas coisinhas lá e dá-lhe marcador. Marcador, marcador, ele só vai no late game, cara. Isso aí dá jogo, hein? Gostei desse bicho no limitado. Bem bom, bem bom. Bastante. Gostei também. Carta boa, carta boa. E é bonito, hein? Olha a pelagem desse jogo. Parece um... Quase um Husky Siberiano. Não é não? Grandão, bonito. A ascensão das formigas, custo 6, feitiço, cria duas formigas... Duas formigas... Duas fichas de criatura inseto, 3, 3, e você ganha 2 pontos de vida. E aí, tem o recapitular por 8. E aí, custo 6 pra botar 2 bichos 3, 3 e ganhar 2 de vida? Será que... Compensa? Eu não gostaria muito de ter que usar isso no limitado, porque significaria que tá feia coisa pro meu lado. Mas... Dá pra usar. Dá pra usar. Se eu mentisse falando que isso aí, sei lá, é um Viser Dricks da vida, eu estaria mentindo, porque isso vai te dar dois corpinhos mais ou menos, dá um HP. A vida no late game é algo interessante no limitado, né? Porque... Chega uma hora que você já começa a ficar desesperado, né? Qualquer troca ali você já tá ferrado. E... Beleza, é uma vida e num super late game aí vai voltar do cemitério. Mas é uma carta forte não, cara. Eu ficarei meio triste de gastar o slot em comum com isso aí. Tem coisa bem melhor, claro. Eu tô curioso pra saber o que acontece na história de listragem pra formigas gigantes atacarem a cidade. Então, cara, que bizarro. Será que tipo os Warlock lá faz uma mágica errada e sai pela culatra ali? Sei lá. Viagem, mano. Vamos descobrir nos próximos episódios ou não, né? Vamos ver. É, esperamos que sim. Fiquei intrigado. Ó, revitalização da Driade. Custo 3, devolve o card de alvo de seu cemitério pra sua mão e tem um recapitular 5, né? Você até chegou a comentar lá no começo que você curte um pouco dessas cartas que dão recursão de cemitério, né? Sim. É interessante, né? No limitado é sempre bom. O preto costuma fazer isso com criatura, né? Geralmente custa uma ou duas manas. Você volta ali a criatura do Grave pra mão. Essa aqui te dá permanente, né? É card alvo. É card alvo. É card alvo. É muito bom isso aqui, mano. Porque... Nossa, velho. Que loucura. É bom pra caramba. Tu pode devolver uma remoção, né? É. Exatamente. Você pode devolver uma remoção, uma bomba, talvez aquele feitiço que pega duas permanente, né? Tem bastante coisa que você pode pegar. É... Gostei dessa carta. E recapitula ainda, né? Ainda tem um comeback ali. Sim. Loucura. Gostei disso aí pro limitado. E dá pra jogar Commander isso aí também. É. Muito bom no Commanderzinho. Commanderzinho Monogreen. Você bota uns negócios desses aí pra late game pra recuperar valor perdido, cara. Provavelmente vou tentar pegar uma dessa pra pôr no meu tribalzinho de um lobisomem do Commander. Muito legal. E a arte é linda, né? É. Nossa, eu ia falar isso. O Renan Seven aí. O Renan é maravilhoso, né, cara? Vindo pra dar um... um... um tchan, né? A mais na coleção. Sim. Apesar de não ter ficado muito ali no Innistrad. Já chegou, já foi embora, mas deu uma graça. Deu salve. Mentora da... Mentora Servo da Aurora custa 3, é um 0,4. Quando ele que eu fui batalha aqui uma ficha de humano branco com barra 1. E aí ela tem o conventículo, né? paga 6. A criatura alvo que você controla recebe mais 3, mais 3 e ganha atropelar. Só que a gente só pode ativar se tiver 3 ou mais criaturas que puder diferente. Só que quando você faz elas, já tem duas, né? Uma com custo... Uma com ataque 0 e uma com ataque 1. O 0 conta, cara. É surreal, né? Ela é perfeita pra você trabalhar com essa mecânica. Sim. E quase todas as cartas que eu vi de conventículo elas têm um trigger ou uma ativada muito boa que vai gerar um valor assim, fantástico pro limitado. Tipo o que a gente viu mais cedo, né? Que era uma... Duas mana comunzinha whatever e tinha uma evasão muito legal. Ela, por exemplo, com essa já dava combo, né? É verdade. Eu achava isso aí na 3. Já, Vral, no late game tu consegue dar atropelar pra rapaziada e um pump absurdo, né? Eu achei isso maravilhoso. Inclusive, essa com aquela lá tu nem precisa fazer criatura na 1. Tu pode fazer mana vai, duas manas àquela criatura, três manas mas essa aqui tu já tem três, né? Exatamente. É lindo. Ela é muito boa. Porque assim, o draft ele é um formato legal pra gente, não só draft, sei lá, do também, que a gente pode brincar com as mecânicas de edição. No standard essas mecânicas nunca vão funcionar, tá ligado? Tipo, a mecânica de party, sei lá, essas coisas meio doidas nunca pegam no standard, né? Sim, sim. Mas pô, no limitado você monta os decks essas mecânica com o ventículo. Eu duvido que você vai jogar standard, mas cara, no limitado isso aí pode causar um estrago, né? Se você botar assim uma meia dúzia de criatura com o ventículo num deck, provavelmente o potencial assim é bem legal. E eu boto fé nessa mecânica nessa edição também, cara, acho que ela vai ser bem legal. O limitado. Pô, também fora que é um 0-4, também bloqueia bloqueia uma infinidade de criaturas ali. Vai ser um paredão chato. É um belo bloco. Ele trava até o turno 5 se bobear alguma coisa do oponente, né? Exato. Muito legal. Ó, Tesselanda Prolly, a próxima, é uma criatura de custo 4-2-4 alcance. A famosa aranha, né? Só que quando ela morre, a gente cria uma ficha de aranha verde 1 barra 2 com alcance. Ou seja, ela é um custo 4-2-4 com alcance e aí se ela morre, ela deixa ali um filhotinho pra gente poder ter mais um corpinho ali na mesa, né? Ela não é ruim no limitado, né? Mas também não é algo muito incrível. Acho que se você der que interagir bem com Grave, um Golgari, talvez, né? Dá pra fazer alguma coisa ali, gerar um valorzinho e tal. Mas eu, né? Como eu sou meio doente dos Tribal, por incrível que pareça, eu montei um deck de aranha no Commander. Não tô brincando, eu tenho um Abizan Aranhas, que o comandante é o Doran, porque as aranhas ficam numa árvore, né? Nossa, genial, 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 genial. E as aranhas tem que bater com a bunda, né? Porque elas são todas bundudas, elas não têm poder. Nossa, genial. Então o Doran faz tudo acontecer. E é lógico que eu quero pôr essa aranha no meu deck, porque tem tão pouca aranha jogável no Magic, que essa é melhor que muitas que tá dentro do meu deck. Então, já vou aproveitar aí e adicionar essa pro meu deck que eu achei legal. Boa, cara, ideia genial. Tô até querendo copiar. É mó legal o deck de aranha, amor. Não, o Flavor é maravilhoso. O Flavor é maravilhoso. A admiradora de pássaros é o custo 3, um 4, também com alcance. Só que ela é um humano arqueiro lobisomem, que vai virar aí a despedaçadora de asas, que vira um 3, 5 com alcance. É. Ela não é ruim, né? Tem muita pessoa aí que joga limitado, assim, competitivamente, sabe? Os grinders de limitado aí. Galera, muitas vezes, dependendo do deck monta, gosta de mostrar esses bichos bunduda de early game, né? Porque eles travam muito a agro e depois você consegue desenvolver um jogo de late game, ela pode transformar depois. Ela tem cara de que funciona bem no limitado, mas eu não gosto dessa estratégia. Esse tipo de cara que eu bato, ele falou, hum, da mesma forma que uma pessoa sabe que a Brasil lâmina é ruim, mas às vezes odeia ela, sabe? Então, tipo, eu também, eu não gosto desses bichos bundudos, eu não gosto de tomar uma postura defensiva no limitado, mas é uma carta ok. Ela pode ter uma estratégia interessante em decks específicos que vão pro late game, sabe? Então, ela segura um early game pra dar tempo de você puxar uma remoção ou uma global, por incrível que pareça, tem pessoas que abrem globais, assim, no limitado, como se fosse algo normal. É. Então, pessoal aí, né? Tem sorte, né? Então, esse tipo de carta dá pra segurar um early game pra você voltar no late forte depois de acabar com o gás do oponente. Pô. É, que é legal. Não é ruim, mas também não acho muito boa, não. Eu acho que o ponto alto dessa carta é o flavor, cara. Ela é uma admiradora de pássaro, né? Então, ela não vai parar enquanto não tiver coletado espécimes de todos os pássaros no Nidilistride. Só que aí vem a noite, ela vira lobisomem, e aí, a fome dela não será saciada enquanto ela não tiver provado cada pássaro no Nidilistride. de dia ela caça pássaro pra colecionar, a noite ela destrói as gaiolas e come todos os pássaros. Vai viver a vida fazendo isso, né? Exato. Coitada. Ó, o próximo aí é o Geist do Sabogueiro, é um ente espírito, salve aí pro Shedou, que é fã de entes aí, ficou louco com o lançamento desse ente na coleção, costuma o atropelar. Toda vez que um ou mais cards deixarem seu cemitério, coloca o marcador mais ou menos de um dele, e quando ele morre você ganha a quantidade de ponto de vida igual o seu poder. Parece que é uma cartinha ali vindo pra jogar com o flashback e o perturbar, né? Sim, sim, ele... Se ele vier no limitado ele vai ser bom, não tem como falar que ele vai ser ruim, né? Porque, quer dizer, na verdade dá pra falar que ele vai ser ruim, né? Às vezes você realmente não pegou o deck com nada que interage com o Grave, aí, pô, um barrão atropelar que não cresce, né? É triste. Mas ele consegue crescer, se você conseguir interagir com ele no deck do limitado que fazer crescer, show, né? Vai ser bacana. Standard, não sei se vai jogar, Histórico, provavelmente nunca, e, cara, como tu falou aí do Ent, né? No Commanderzinho, dá pra fazer um tribal de Ent legal com ele, cara. Sim. Não pensando no Doran como comandante, mas no Kofenor, que puxa a coisa do Grave, cara. O próprio comandante, Ent, que puxa as coisas do Grave, reanima os bichos, eu acho que ele fica lindíssimo no tribal de Ent comandado pelo Kofenor. Bota fé. Boa, boa. Próximo é um... é o duelo pelo Domínio, né? Uma instantânea de custo 2, que tem o Coventículo, você escolhe uma criatura alvo que você controla e uma criatura alvo que você não controla. E aí, se você controlar três ou mais criaturas com poder diferente, você coloca o marcador mais ou mais um na criatura que você controla e depois elas lutam, né? É aquela remoção, né? Básica do Verde, né? É, é o que o Verde tem pra fazer, né? Fight. Engraçado que dessa vez eles não colocaram Fight, ou colocou? Colocou. Luta com a Colter. Luta, é. É, é. É Fight. O ponto alto dessa carta é ser instantâneo. Sim. Vale a pena você pegar ela se você tiver nessa Color Pie no Limitado. Uhum. Mas eu acho que só isso também, eu... É que hoje a gente tem os melhores fights da história do Magic no Standard, né? Tem a Nevada que dá Indestrutível e a outra que dá Mais X, Mais X, né? Que é surreal lá. Então, não tem como trocar essas duas por algo assim. Sim. Então, vai ser uma remoção de Limitado e tá show. Vai fazer muito bem o papel dela. Boa. Apesar que eu vou botar isso no meu tribal de Lobisomem porque tem uma foto do Lobisomem. Boa. Flavor, né? Flavor. Flavor. Ó, a próxima é a Quebradora Corpulenta. Ela é uma custa 5,6,5 e ela tem Salva Guarda 1. Então, pra dar alvo com uma habilidade ou uma mágica nela, o oponente vai ter que pagar 1, né? A mais. E aí, quando ela vira um Lobisomem, ela vira uma 8,7 com Salva Guarda 3. Eu acho que pela sinergia com os Lobisomens, ela, apesar de não ter atropelar, enfim, não tem, né? As... Caraca, esqueci a palavra de novo. Evasões, lembrei. Não tem as evasões que a gente espera, né? Por uma criatura tão forte, mas a gente sabe que ela sinergiza com outras, né? Que podem dar essa evasão ou pode dar esse tipo de coisa pra ela. E é aquilo, custa 5,6,5, né? Sim, é um... Se a gente ignorar o Salva Guarda, que não é desprezível, mas é um grande trunfo, 5,6,5 é o tipo de vanilla que a gente quer pro late game, né? Sim. E ela ainda tem um plus. Foi pro late game cansado, o jogo tá travado, ninguém vai jogar spell, ela vai virar uma trollhona de durante. Quem que para uma 8,7 que não pode tomar alvo de big spell, né? Assim, ela não vai morrer pros burn vermelho. É. E vai ter... Galera vai ter que gastar as remoções pretas. As remoções pretas custam geralmente 4, 5 mana, né? Aí mais 3. Vai ser difícil matar esse bicho, cara. É. Ele tem um potencial, tem um potencialzinho aí. Dá pra fazer uma bagunça boa. A não ser que você exile ele de cara, né? É, concordo. Mas ele tem um potencial bom aí. Ó. Próxima aí é a rastreadora de ponta espinho custo 3, 2,3. Vigilância. Quando ela entra em campo de batalha a gente investiga, né? Cria uma ficha de pista. Enquanto você controla uma ficha ela recebe mais 2, mais 0. Ela é basicamente uma custo 3 que vai entrar 4,3 Vigilância que é um status bom. Essa pista aí quando você não precisar mais dela você estoura pra down draw. É uma recursão. É bom também. Mas ela pode encaixar até com outras cartas que botam token. Já viu várias cartas que botam token de lobo. De repente se você estiver jogando de verde preto token de zumbi. E aí ela continua com esse status aí de 4,3. Eu achei honesta essa carta. Honesta pra boa. É ok. É uma boa... É uma good stuff do limitado. Você não vai ficar triste em picar isso. Como você falou, uma 3 mana, 4,3 Vigilância. Ela dá uma batida forte, fica em pé pra defender o próximo turno. Depois que ela morrer você pode estourar a pistinha dela e dar um draw. que é bacana, recurso, né? E a gente sempre pode usar ela no deck do Dente Chocalho do Commander do Arena. Porque a tokenzinha dela vai vir com o esquilo junto. Nossa. É sucesso também. É legal, eu gostei dela. Achei ela bacana. Mas eu duvido que ela vai jogar nos formatos construídos aí como o Standard Story. Ela vai morrer no limitado, o Commander. A gente tava esperando um Tireless Tracker, o rastreador incansável. Veio pra gente o Tired Tracker. O Tired Tracker, exatamente. Rastreador cansado. Rastreador cansadaço. É isso mesmo. Acontece. A próxima aí é o Defender os Celestos. Custo 4. Distribua 3 marcadores mais um mais um entre uma, duas ou 3 criaturas alvo que você controla. Bom, eu já falei no começo pra você que eu não sou fã dos tricks de combate no limitado. Mas essa carta é justa, cara. 4 mana pra dar mais 3, mais 3. Distribuído ainda. É justo. Eu não acho muito bom, não. Mas é justo. A gente costuma ter coisa que é uma mana dar mais 3, mais 2. Uns negócios assim, né? Você vê uma que dá 4, mais 3, mais 3. Você fica meio... Será que vale esse custo alto só pra distribuir? Eu pegaria essa carta se eu tivesse num deck bastante atropelar, voar, bastante evasão. Aí eu acho que eu pegaria pra dar um... Agora, fora isso, cara, dificilmente eu pegaria essa carta. Ela parece cansada. Ela vai funcionar em deck muito específico, como tu falou, né? Tem que ter evasão junto pra valer a pena isso aí. Porque é um trick cansado. Ele é pesado, é meio duvidoso. Boa. Não sei se é tão legal assim. Ó, próxima aí. Revirar a terra, custo 1 instantânea. Olha, 3 cards alvo em qual... Escolha até 3 cards alvo em qualquer cemitério. Os donos daqueles cards os embaralham nos próprios grimórios. Você ganha 2 de vida. Cara, não sei. Eu prefiro botar uma criatura no lugar disso se eu for jogar um limitado. É, porque às vezes a gente for analisar profundamente, a gente pode até chegar a uma conclusão de que essa carta pode ser interessante. Mas te vendo rápido assim, é isso que você falou, cara. Às vezes você tá jogando draft, mano, eu prefiro botar um bicho, tá ligado? Assim, assim como o Tom Barker, que eu falei lá em cima que destrói voadora, pode funcionar, né? Isso aí também pode funcionar. Só que eu acho que é muito mais fácil o oponente botar uma voadora em campo do que o oponente ter um recapitular muito relevante no cemitério ou a cartinha que gera o espírito lá. Sim, sim. Então... É complicado. Não é ruim. Mas eu acho que é mais fácil essa carta ficar pesando na tua mão do que te dar um valor. Concordo. Eu preferiria um bichinho no lugar e JJ. Ó, falando em bichinho, o próximo é Álgore do Outono, custo 3, 2, 3. Você pode olhar o card do Topso Grimório a qualquer momento. Você pode jogar terrenos do Topso Grimório. E aí, com o Ventículo, enquanto você controla três ou mais criaturas com poderes diferentes, você pode conjurar mágicas de criatura do Topso Grimório. Eu tô sentindo o cheiro que essa carta aí vai ver jogo em vários formatos, hein? Parece, né? Ele... No Commander, a gente tem algumas criaturas que fazem essas mecânicas separadas, né? É. Eles pegaram e juntaram várias bombas de Commander numa só, né? Exato. Olha o topo, rampa terreno. É loucura essa carta, cara. Eu acho que, assim, os comandeiros... Olha o preço da carta ali, mano. É. Os comandeiros já devem estar dando buyout na pré-venda disso. Aham. E tem chance de jogar em todo lugar mesmo, cara. É três manas o negócio, né? Sim. Ele entra rápido, gera muito valor. Carta boa. Eu vejo jogando em muito lugar. Limitado vai ser lindo, Standard dá pra testar, o histórico dá pra testar também, lembrando que isso aí pega a Company, né? Uhum. A Company consegue chupar isso aí do topo do deck e botar em campo. Sim. Então, dá pra jogar no histórico. Talvez. Não sei. É. Tem o potencial. A carta não tá baratinho ali à toa, né? Uhum. Então, eu boto fé que ela vai jogar em alguns lugares. É. Gosto, gosto também. Ó, próximo aí, ó. Crescimento antinatural. Custo cinco, sendo quatro verdes. E é um encantamento onde no início de cada combate dobra poder e resistência da criatura alvo que você controla até o final do turno? Alvo não, pô. Meu Deus, de cada criatura. Ok, 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 ok. Calma. Tem que quebrado. Ok, calma. O comandeiro ficou louco vendo a cabeça. No início de cada combate... Cara, essa carta se tornou tão boa, assim, no detalhe. No início de cada combate, então é no seu turno e no turno do seu oponente, você dobra o poder e a resistência de cada criatura que você controla. Isso é surreal, mano. Isso é surreal. Em tese, o teu oponente vai ter ali a janela do começo do turno, né? Da fase... Como é que é? Da fase principal. E foi pro combate? Abraço, né? GG. É tanto uma proteção absoluta quanto uma agressão ridícula, né? É. Olha, eu vejo até possibilidade, por essa carta ser uma bomba, né? De alguém abrindo isso daqui do primeiro pack forçar um monogreen no draft. Sim. Que não é... Eu acho que não é uma loucura. É razoável. Se tu abre isso aqui e forçar o monogreen, é mais óbvio. Você sabendo os piques e indo ali, né? Tendo um desenvolvimento legal do draft. Não é o mais, né, indicado você fazer um deck de uma cor só do draft, mas não é impossível, né? Às vezes, você vai ter que saber ler os oponentes que estão picando contigo. Se tu percebeu ali que eles estão passando as verdes, vai. Agora, se os caras começam... Se você não está voltando o verde para o C, errou. Aí vai para o outro destrador. Isso aí, eu não sei se você tem chance de jogar o standard de hoje. Eu acho que talvez não no monogreen, sabe? Por isso é uma carta... Não sei. Ela é legal, mas ela é estranha. Mas assim, no commander, isso aí é tipo o Miraliz Wake ao contrário, sabe? É tipo muito surreal. É muito bom. Eu quero pegar isso aí e botar em todos os meus decks que tem verde, cara. Botar tipo no Merfolk, botar no monogreen counters, botar, sei lá, no Groove, botar em todo lugar isso aí, cara. Maravilhoso. É, provavelmente vai ser uma cartinha aí bem requisitada no commander, né? É um lobão ainda na carta, né? Stokes demais. Ó, a próxima é a Sarif, a Presa da Víbora custa o 4, 3, 4. Outras criaturas viradas que você controla tem toque mortífero. As outras criaturas desviradas que você controla tem resistência à magia. Pagar um vira, desvira outra criatura ou terreno. Nossa, eu achei essa carta absurdo, moleque. É, no Limitado é Deus, né? Ela vai editar o rumo da partida. Então os bichos atacando tem toque mortífero. Então tá batendo com o bicho um barra um ali, dane-se, tem toque mortífero. E aí, você, os teus bichos em pé não podem ser alvo, tem resistência à magia. E aí, pô, tomou um alvo, você paga um, desvira outro bicho e, 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 né, deixa ele com resistência à magia. Ela, ela entra em campo de batalha com um alvo na testa, né? Só que ela tem resistência à magia. Não, não. Ah, não, ela não tem resistência à magia. É, as outras. Aí é triste, aí é triste. É. Lê a carta, nerfa a carta, né? Não, querendo ou não, essa carta, ela já vai chupar uma remoção do teu oponente, independente de qualquer coisa. Se o teu oponente não tiver a remoção, amigo, ele vai chorar, chorar. Não tem o que fazer. Vai mesmo. Vai mesmo. Isso aí no Limitado, cara, surreal. Surreal. E sabe que eu tô louco pra testar com isso aí, Tiagão? Quero botar ela pra trabalhar com o Finn. Montar uma brincadeira aí no Standard, sabe? Nossa, sim. O Finn é de... Não, pera, não é de Core, é de Kaldrein. Vai virar poison. O Finn é de Kaldrein? É. Nossa, sim. Ele não vai cair, não. Não, é, vão jogar juntos. Olha, olha aí, guys. Olha aí. É da hora, hein? É. O problema é que os dois são lendários, então... É. Mas acho que dá pra meter quatro tranquilo no deck. Ah, dá sim. se vier repetido, paciência. Vão tentar matar eles mesmo, né? Aham. Tudo da hora. Eu gostei dessa carta, achei legal. Sim, eu adorei também. É, a próxima é o tiro certeiro e essa aqui é uma remoção muito boa. É um custo três instantâneo. A Ketoralf que você controla recebe mais um, mais um até o final do turno e ela causa uma quantidade de dano igual ao próprio poder a Ketoralf que você não controla. É aquela remoção que a gente... É perfeita no verde, né? Porque ela não luta, ela só causa dano. E essa aqui é instantânea e ainda dá mais um, mais um. É bem forte essa remoção pro verde, né? É, isso aí leva um toque mortífero embora com segurança, né? É, exatamente. Esse aperto aí. É, de longe, a melhor remoção verde que apareceu até agora e eu tenho quase a certeza de que até o fim desse vídeo vai ser a melhor. Provavelmente. É maravilhoso, pô. Tu dá um pump e ainda... Presta atenção. Tu dá o pump, aí você vai matar um bicho. Ainda você pode bater com o bicho pompado com a vida cheia, cara. Sim, exato. Muito da hora. Exato. Gostei, gostei bastante. A próxima é a bolha consumidora custo 5. Ela é um lodo. Ela é estrelinha barra estrelinha mais um. O poder dela é igual ao número de tipos de carta dentre os cards em seu cemitério. E a resistência é igual àquele número do soque mais um. É tipo um guaife, né? Guaife ruim. No início do etapa final cria uma ficha de criatura lodo verde com o poder dessa criatura igual... É tipo uma cópia dela, né? Caraca, na etapa final cria direto, né? Não, pera. É... Entre os cards. É, é. Caraca, velho. Isso aí é legal, hein? Se o oponente não mata de cara é tipo cópia um turno, cópia turno de novo, né? Todo turno seu. É porque assim... O foda é que no limitado ela não tem um potencial muito grande, né? Porque... Beleza, vamos supor você vai ter você vai ter no seu cemitério ali mágica tantânea, feitiço e criatura com certeza, né? Três. Talvez... Às vezes nem isso, né? É, às vezes nem isso. Mas vamos supor que isso aqui é o básico. Instantânea, feitiço e criatura. Então ela pode ser um potencial custo 5, 3, 4 que vai botar outro custo... outro 3, 4 na mesa no final da... na sua etapa final, né? Mas aí você pode trabalhar, né? De repente você vem com aquelas cartinhas de automil e aí toma um terreno e aí, sei lá, você bota... você inventa um... um artefato que sacrifica também. Mas aí eu acho que você já tá tentando forçar demais a carta ficar boa, saca? Sim. É pedir demais, né? Também não sei se tem Wilds nessa edição. Você chegou a ver alguma coisa assim? Se tem o quê? Toda a edição vem Evolving Wilds, Terras de Desenvolvimento. Não, mas eu acho que tem aquela outra que paga dois sacrificos e destrói o terreno e os dois procuram. Ah! Isso é muito bom, cara. Pode crer. É, assim... É incomum, né? É, é incomum, é triste. Dá pra forçar algumas coisas aí. Mas só de pensar... Pensa aqui comigo. Todo fim de turno seu você vai ganhar uma 2 barra 3. No pior cenário? Sim. Você vai forçar o oponente a gastar uma remoção nisso, talvez? Sim. Não, cara. É ruim não. É. É, concordo. É melhor que alguma incomum verde dessa edição. É, é. Eu não acho ruim... Eu não acho ruim, mas pra uma carta mítica eu preferiria a outra, né? É isso. Desse pra escolher outra rara aí da edição do lugar, né? É. Exato. Ó, Rejuvenescedora Servo da Aurora. Uma custa 4, 2,4. Com dentro do campo de batalha a gente ganha 3 de vida e ela vira adicionando uma manda de qualquer cor. É... É uma carta que é bem parecida com uma carta que saiu em... Ravnica, talvez. Mas já saiu bastante tempo. E... Ela é um corpo bom, ganha vida. Você pode... É... Ela rampa e ao mesmo tempo que conserta sua curva de cor. É uma carta ok, né? Sim. Você vai querer picar ela se você quiser tentar a terceira cor, né? É. Com certeza. Ela vai ser assim o trunfo do verde pra fazer isso acontecer. Porque tudo que a gente viu até agora eu acho que ela é a única que gera, né? Assim, garantido. Uhum. Uma manda de qualquer cor, né? Então, ela é um fixer lindão, né? E... Tá uma bunda boa ali, dá pra segurar alguma coisa? Uhum. E dá vida, né? No late game, vida é legal. Sim. Eu acho ela bacana, cara. Ela vai liberar a terceira cor aí e sucesso. É isso. Tem potencial. É comum, hein? É verdade. Comum zero. Ó, logo pestilento é aquele... Não é um urso, é um lobo, mas ele é um custo 2,2,2 que a gente pode pagar 3 pra ele ganhar toque mortífero até o final do turno. É, é o famoso urso que vem com bônus, né? É. E é um bom bônus. Sim. Se você não fizer ele já no early game pra rushar alguma coisa, você pode no late game baixar ele e vai fazer com que o componente pense duas vezes antes de bater aquele lobisomem gigante dele. É, exato. Porque você tem essa safadeza aí com raiva na frente e vai detonar os sonhos ali da partida do componente. É, é legal. É o famoso filler da curva 2. Sim. Você vai ter que pôr. Sim. E é melhor ele do que o vanilla. Sim. Perfeito. Ele é legal. O próximo é o lobo rosnador. Custo 1, 1 barra 1 e aí você paga 2. Ele recebe mais 2, mais 2, mais 2 até o fim do turno. But, a gente só pode ativar uma vez por turno. Então ele no máximo vai ser um 3,3, né? Essa sentença quebra a festa, né? Sempre, sempre, sempre. Era um drop 1 que podia ser bom, né? Que nem aquele... A gente teve um tempo atrás aí um drop 1 que era mó legal, que ele era uma mano, um barrão atropelar, você pagava 4 e ele ganhava acho que mais 3, mais 3. Lembra desse? Era o Tojo. Tojo, isso. Esse bicho era surreal. Sim, late game era uma máquina. É. Esse cara tinha o mesmo potencial pra ser igual o Tojo. Mas é essa porcaria aí, né? Aí, paciência. Paciência. Não tem o que fazer com ele. É no máximo o custo 1 barra 1 ajuda no conventículo. É. Isso aí. Ó. O Ivo da Caçada é um custo 3, encantamento aura, lampejo. A criatura encantada... Não, quando entra em campo de batalha, se a criatura encantada for um lobo, o lobisomem desvire aquela criatura. E a criatura encantada reserva mais 2, mais 2 e tem vigilância. Eu, particularmente, não gosto de aura no limitado, mas uma hora que tem um lampejo ali pode servir como um truque de combate, talvez. Não sei o que tu acha. É, dá pra fazer uma bagunça boa. Você pode, tipo, dar uns blefs surreais com essa carta. Bateu com a bomba, o oponente tentou dar um champ block ou tomou. Aí ele volta batendo com o bicho importante dele que não era tão parrudo quanto a sua bomba. Você vai desvirar ela e blocar e matar o bicho dele. É bem legal, dá pra fazer isso. E... Não sei, cara. O lampejo pode dar essa baguncinha boa, mas eu também não curto aura não que dá a propriedade de fazer troca 2 pra 1. 2 pra 1 é terrível, né? No limitado. Passando aí pra frente, Cavalaria à Luz de Velas. Custa 5, 5, 5. O Conventico, né? Se controlar 3 ou mais criaturas de poder diferente, ele ganha Atropelar até o final turno. Mais uma carta comum honesta, né? É uma boa bombinha, né? Ela tem evasão, se resolve. É uma Vanilla que fica forte. Eu acho que tem boa possibilidade de jogar apenas no limitado. Com certeza. A próxima é a Poder dos Costumes Antigos. Custa 2 instantânea, criatural vai receber mais 2, mais 2. E se você controlar 3 ou mais criaturas de poder diferente, compra uma carta. Essa, assim, essa é interessante, né? Porque ela tem o poder de se repor, né? Sim, você joga ela da Undral e ainda pumpa ali no combate pra matar alguma coisa do oponente, caso ele bloque ou pra dar aquele GG pra fechar o jogo, né? Sim, sim. É bem Stonks. Bem Stonks, ainda mais que é comunzeiro, então pode aparecer bastante. Trupe Contorcionista é uma custo X e uma verde, 0 barra 0. Ela entra com X marcadores mais 1, mais 1. E aí no início da sua etapa final, se você controla 3 ou mais criaturas com poder diferente, você controla o marcador mais 1, mais 1 na criatura alvo que você controla. Tem o potencial de ser uma carta bem boa no Limitado, essa carta. Ela se adapta ao decorrer do jogo, né? Mas também eu acho que não vai ser algo muito incrível. Dá pra usar, mas é só se você não tiver algo muito melhor, né? É. Mas é uma carta justa pro Limitado. Sim, sim. Concordo plenamente. E aí por último, né? Por último. Tá gravíssimo. Renan 7, que na minha opinião, se você abrir isso aqui no seu draft, você já tem que estar feliz só pra abrir isso. Custo 5, o Planeswalker lendário, que tem 5 de lealdade. No mais 1, revela 4 cartas do topo do Grimório. Coloque todos os terrenos revelados da forma na sua mão e o restante do seu cemitério. O 0, você coloca qualquer número de cartas de terreno de sua mão no campo de batalha virados. Que isso, velho? Enfim. Caraca. O menos 3, você cria uma ficha de criatura ente verde com alcance e o poder e resistência dessa criatura são ambos iguais ao número de terrenos que você controla. Então, ela tem o potencial de vir no menos 3 já, já fazendo o ente ali 5-5, protegendo bem o Renan e 7, né? E na ult, você devolve todos os cards permanentes do seu cemitério para a sua mão e você recebe o emblema com não há limite para o número máximo de cards em sua mão. Cara, eu não sei, mas eu acho que essa carta provavelmente vai ver jogo em vários formatos, né? Commander, eu já preciso disso para o meu Landfall. Standard tem potencial de jogo, principalmente nos Golgari que estão jogando bem, né? Sim. Cara, até, sei lá, Pioneer talvez isso jogue. Commander, maravilhoso. Limitado se vier isso aí, dá um jogo tranquilo para você. Sim. É muito louco, né, cara? É um Planetswalker bonito. Diferente dos últimos Standard que a gente teve com os Planetswalkers mais ok, bacana. esse bicho parece ser parrudão, né? É isso. E qualquer um que abrir esse bicho, seja na vida real, seja no Arena, vai ficar feliz, né? Vai, pô. Não tem como não ficar. Ah, então é isso. Deixa eu mudar aqui para outra tela. Cara, muito obrigado pela participação, Henrique. Muito obrigado pelo seu tempo. Só para finalizar, qual que é o teu panorama sobre os cards verdes agora? Especificamente os cards verdes. Cara, eu sempre acho o verde uma cor muito forte do Chino Limitado. Promessa que as emoções deles não sejam tão incríveis quanto das outras cores. Criaturas são parrudas. O Voar faz falta aqui, mas tem Atropelar, tem bichos que crescem. Eu sempre acho o verde uma excelente cor, principalmente se ele seguir como um suporte a uma cor secundária dos seus picks, cara. Eu adoro o verde no Unlimited. É isso. Galera, enxergaram alguma coisa que a gente não enxergou? Querem dar alguma sugestão ou deixar a própria avaliação de vocês sobre alguma carta? Deixem nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixem aquele like e não esqueçam de se inscrever aqui no canal e no canal do Henrique também. Vou deixar os links aí na descrição pra dar aquela moral pra gente, beleza? A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou! Tchau!